Vem se balançar Vem se balançar Na pura swingueira Se você fica parado Se ligue que é bobeira Aqui não rola calor Muito menos agonia Somente paz e amor Vem pra cá com a harmonia E a competale Chegou, mãe Quem não ficou Não viu E quem não viu Perdeu, mãe E a nova dança Vem se balançar E a competale Chegou, mãe Quem não ficou Não viu E quem não viu Agora vamos aqui, Biba Vamos aqui, Moisés Todo mundo Juntinho com a gente E do lado, e do lado E vai do lado Linha do lado Olha do lado, e do lado E vou do lado, e do lado Mais uma vez, vai Olha do lado E vai do lado Mais vai do lado Deixa a cabeça e o pescoço E é no balanço, nego Vai no pescoço, nego Sei que não foi bom E você dança muito bem Pois anda, ou o barco É nada assim Sei que não foi bom E você dança muito bem Pois anda, ou o barco É nada assim Chega de mansinho Você vai se encantar Vamos lá, uma dança Com a harmonia Vamos lá, uma dança Two, three Joga, adota, brito Vem, gostãozinho Para a frente Mexa a cabeça e o pescoço E o pescoço Vai E é no balanço Lindo demais E vai do pescoço, nego E é no balanço, nego Já não vai do pescoço Vai, cansa, vai Vem, gostãozinho E a nova dança E a nova dança Que aconteceu Quem não ficou E quem não viu Como é coreografia, galera Como é coreografia, harmonia Mas vai do lado, do lado Joga do lado E joga do lado Lindo Vai jogar do lado Mais uma vez Vai jogar do lado, do lado E joga do lado, do lado Lindo Vai jogar do lado, do lado E joga do lado, do lado Lindo 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 E a cabeça e o pescoço Lindo Lindo E a cabeça e o pescoço É no balanço, nego É no balanço, nego É no balanço, nego Lindo E a cabeça e o pescoço É no balanço, nego Joga do lado, do lado Lindo Eu tenho sozinha o negro Não balanço, nem cruzo Eu tenho sozinha o negro E Zak Alan mail Eu tenho sozinha o negro Quem gostou faz o quê? E se você me ver, sorria Eu tô no pedaço pra ficar melhor Cheguei mais perto, vai rolar cerveja E é tanta alegria de impressionar Tem gente daqui, tem gente de lá Seja lá de Roma ou do Paraguai Se você quer sambar Agora o que é que a galera joga as mãos em cima E quem é que balança? E te pega, dona, dona E te pega, dona E aqui na roda, deixa eu te condenar Eu tô sabendo que você sabe sambar Eu tô dizendo, acho que é besteira Que você não ama, que não tem seu Quem é que balança o Brasil? Não ama, que não ama, que não ama, que não é nada E aqui na roda, deixa eu te condenar Eu tô sabendo que você sabe sambar Eu tô dizendo, acho que é besteira Você não ama e não deixa eu te amar Dona meu amor Dona meu amor Dona meu amor Dona meu amor Deus eu te beijar Abra o coração Pra que, nuinha? Pra que? Pra eu te conquistar E anda, meu amor Anda, meu amor Que biribirê, trocou Deixa eu te beijar Abra o coração Com o rio, coleguinha Eu te conglo E tem na hora, não, é de bobeira Que eu tô sabendo que você sabe sonar E eu não disse eu A cervecera de você não Eu não deixei o tiro E é tanta alegria É de peça, não Tem gente aqui, tem gente que uma Seja lá de rumo no Paraguai Se você quer sonar Chega e morre Chega e morre Chega e morre Amônia do samba É O amônia que balança E vira preta não É O amônia que balança E eu não deixo de bobeira Todos sabendo que você sabe sonar E eu não disse eu Acho que é besteira que você não ama Agora diz galera Quem é que balança Amônia do samba Amônia do samba E eu não deixo de bobeira Todos sabendo que você sabe sonar E eu não disse eu Acho que é besteira que você não ama E não deixa eu te amar Amar meu amor Amar meu amor Amor meu amor Deixe eu te beijar Amar meu amor Eu te encontro Que está Amar meu amor Amar meu amor Amor meu amor Deixe eu te beijar Amar meu amor Amar meu amor Amar meu amor Amar meu amor Vai no chão Entre na roda Deixe eu te beijar Eu não sabendo que você sabe sonar Amor meu amor As cabeceiras que você não ama E não deixa eu te amar Entre na roda Deixe eu te beijar Todos sabendo que você sabe sonar Amor meu amor Olha só que você sabe sonar E não deixa eu te amar Amor meu amor Amor meu amor Amor meu amor É na swingueira É na swingueira Mas se você curtir pagode, vem pro lado de cá Esse swingue na harmonia chegou pra lá Se você curtir pagode, vem pro lado de cá É na swingue que eu gostei, vai pra picar E esse ator pro mundo, recaudando, indo até o chão Pelo swingue na harmonia, olha que tensão Vamos arrebentar a harmonia, vai! É na swingueira É na swingueira É na swingueira É na swingueira Oi? Oi? Sim? 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 Vá, gente, seguem, seguem Tá ok, vou falar Tá ok, então Tá ok, Rael Rael, eu queria que você me desse só mais um pouquinho de retorno aqui Você me dá só mais um pouquinho de retorno Ó, gente, a galera, bota a luz aí na galera Bota a luz A galera que tá no camarote Tá em excesso a moçada que tá no camarote Quem não precisa tá no camarote, por favor, desce um pouquinho Porque está abalando a estrutura do camarote E já está começando a ceder uma parte ali, tá bom? Então a galera que tá aí, vamos descer, tá certo? Pra ficar todo mundo em segurança, tá bom? Isso, viu? Tá ok? Mas tá tudo em paz, gente Não tem nada a ver com vocês aí embaixo não Vamos suingar E não suingueira Na suingueira Na suingueira Na suingueira Na suingueira Ainda só no suor, no suor Na suor Mas o suor já está descendo, olha que maravilha O armonia, a suingueira, não quebra aí, meu filho Na suor está descendo, olha que maravilha Na suor, a suingueira, não quebra aí, meu filho Pois o rebolito das cabeças não aguente O seu corpo é todo suado, cabra de repente O rebolito das cabeças não aguente Olha a suingueira E logo em deputou Olha a suingueira Na 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 suingueira Volta abaixinho, volta abaixinho Bota a luz na moçada O meu negócio é fazer bagunça, viu? E quando eu tô aqui em cima eu gosto é de bagunçar, viu? Quer ver como eu gosto de bagunçar? Quer ver? Vem cá, Clitinho Vem cá, vem cá, vem cá Olha não, fica aí, Clitinho Vem cá, Martinho Vem cá, vem cá, Martinho Vem cá Fica aí, Clitinho Vamos puxar essa galera aqui, Martinho Comigo, vamos puxar Vamos puxar comigo essa moçada Isso é delícia Isso é gostoso demais Quer ver? Não, eu não tô falando de Martinho Não, eu tô falando do que a gente vai fazer aqui Martinho, isso o quê? Vamos separar a galera aqui, Martinho Vamos puxar, vamos puxar Vamos abrir aqui, gente Vamos abrir, vamos abrir aí Vamos abrir, vamos abrir Vamos abrir, vamos... Isso, até o final lá, viu? Até o fim Até o fim Vamos abrir Vamos abrir Ô, rapaz Abre aí Isso, tá lindo Até o fim, até o fim, vai Isso, tá bonito Lá embaixo Lá embaixo, gente, lá embaixo interditou ali, ó A galera lá de baixo, ó, interditou ali Que negócio é esse? Que engarrafamento é esse? Isso Agora vamos apertar, viu? Vamos apertar aqui, vamos apertar aqui, minha galera Essa aqui é a minha galera Eu quero ouvir o gritinho da minha galera É, é, lindo Essa aqui, Martins, é a sua galé Cadê o gritinho da galera de Martins? Tá legal Aí tá bom, aí tá bom, aí tá bom Mandei meu cavalo chorar Vamos apertar aqui, minha galera Isso Vamos abrir Então vai pra lá, vai pra lá Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir Isso Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir Vamos Cabelinho, sai daí, cabelinho Vamos abrir Isso Maravilha Essa é a minha galera agora, é E eu quero ver o gritinho da minha galera Ô O gritinho da galera de Martins Que negócio é esse aí, rapaz? Vamos arrebentar, vamos arrebentar Mandei meu cavalo chorar RIPTOR 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 Mandei meu cavalo chorar RIPTOR 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 Vai na sua rigueira Seu banda voou que não quer compromisso Seu banda voou que não quer compromisso Seu tô comendo água de mequina, nada com isso Seu água de mequina, nada com isso Fala, velho, se você quer minha amizade Aí, meu velho, se você quer minha amizade Eu disse, fale, não me pegue, me deixa à vontade Fale, não me pegue, eu sou de verdade Me diga aí, velho Me diga aí, velho Me diga aí, velho Me diga aí, velho Pode chegar Pode chegar E se ela vem, se ela vem sambando Pode chegar Diga, 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 vés Me diga aí, velho Me diga aí, velho Que máscara? Seu banda voou e não quero compromisso Seu banda voou e não quero compromisso Se eu tô comendo água ninguém tem nada por isso Se você quer minha amizade Se você quer minha amizade Eu disse, fale, não me pegue, me deixe à vontade Fale, não me pegue, que eu sou liberado Diga aí, velho Diga aí, velho Diga aí, velho Diga aí, velho Só vem, vem, vem Só vem, vem, vem Pode chegar Pode chegar Vai, 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 chegando E se ela vem chegando E se ela vem chamando Pode chegar Pode chegar Diga, 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 vem Diga, 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 vem Diga, 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 vem 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 A dança é fácil, não tem bicho papão Vem lá na Ásia, vem nas plantas do Japão Latino-Americano, diante do Brasil Chega aí, segundo pra quem nunca viu A dança é fácil, não tem bicho papão Vem lá na Ásia, vem nas plantas do Japão Latino-Americano, diante do Brasil Chega aí, segundo pra quem nunca viu Vem do Ariito pra mexer com a gente Vem que é bem gostoso aqui no ocidente Sei que você gosta, sei que você deixa Todo mundo ligado, minha cansada, quente Vem do Ariito pra mexer com a gente Que é bem gostoso aqui no ocidente Sei que você gosta, sei que você deixa Todo mundo ligado, meu amigo E arigato, sayonara Samurai quer ver tudo mexer Samurai quer sushi pra comer Samurai quer amar ujã Samurai quer tchan 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 Samurai quer ver tudo mexer Samurai quer sushi pra tudo E a dança é fácil, não tem bicho pra pão Vem lá na Ásia, vem nas bandas do Japão Latino-americano, chão do Brasil Cheguei ensinando pra quem nunca viu A dança é fácil, não tem bicho pra pão Vem lá na rama, vem lá na rama Latino-americano, chão do Brasil Cheguei ensinando pra quem nunca viu Mas ela vem do Oriente pra mexer com a gente Briga na gosteza que morra somente Sei que você dança, sei que você deixa Todo mundo ligado na dançada, deixa E a dança é fácil, não tem bicho pra pão Eu sei que você dança, sei que você deixa Todo mundo ligado na dança é fácil E arigatou! Sayonara! Arigatou! Sayonara! Samurai que é meu pulpo mexer Samurai que é sanjiro na turma Samurai que é maharu chão Samurai que é chão, chão, chão Samurai que é meu pulpo mexer Samurai que é chão, chão Samurai que é chão, chão, chão Samurai que é chão, chão, chão Samurai que é chão, chão, chão Eu queria mandar um abraço ao meu amigo Saba Metais Que tá marcando presença hoje aqui mais uma vez Patrocinador oficial do Harmonieiro Samba Eu quero Me alucina, vai Te quero bem Te quero bem Te quero, 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 quero bem Me alucina, vai Vem, vem, vem Neném Sei que estou na tua, gatinha, coisinha Te quero bem Cadê? Eu vou embora, vou embora, hein? Neném Coisa linda De qualquer maneira A vida é tão passageira Ai, neném Ê, neném Vai, neném Vem Ai, neném Ô, neném Vai, neném Oh, neném Ai, nenê, ai Ai, nenê Ai, nenê Ai, nenê Madeira Vem, vem, olha que eu te quero comigo Mas vem, estou na tua gatinha, coisinha Te quero ver, te quero ver Me deixa de besteira, bobeira Pois de qualquer maneira Minha vida é tão passageira Por isso vem Vamos nessa galera Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem O Samadinho Eu sei que desse jeito esta coisa acontece comigo Sua timidez me faz te honrar Pra ficar seguro você me oferece um abrigo Pois o teu encanto que me convém Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, olha que eu te quero comigo Mas sei que estou na tua gatinha, coisinha Te quero bem Te quero bem Te quero bem Te quero bem Por isso desça de besteira, bobeira De qualquer maneira Minha vida é tão passageira Por isso vem Por isso vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Eu disse vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, 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 Nenê, vai, Nenê, 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 Brincadeira, ó, falar de amor com vocês é a coisa mais gostosa que tem, sabia? É uma delícia, o sapatinho! Sei que desse jeito essa coisa acontece comigo, sua arte me desce e me faz te amar, ó, e pra pra seguro você não perece um abrigo, pois o teu encanto que me convém, ó, e eu sou nada, vem, Nenê, 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 Vem. Eu, 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 eu Querem me matar? Que negócio sério, esse negócio de sexo Ai, ai Demorou Demorou Ia, ia Ei Ia, ia 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 Quebra o cara aí, eu vou querer emprestar Sempre a me pedir, se tô bebendo uma cerveja Bebendo meu copo, se acenda um cigarro Quer fumar pra mim, chegou no bagote Entrou comigo, se ganha uma carona Vem pra me abraçar, fica de maricanho Pra não ter perigo, de perder minha carona Quando eu me mandar, da minha aba Da minha aba, da minha aba Sai da minha aba, sai pra lá Sem essa de não poder me ver Sai da minha aba, sai pra lá Não há tudo mais voce Sem essa de não poder me ver Não há tudo mais voce Sapatinho bimba Bonito Sai pra lá, se eu mandar, vê se me esquece Não aguento mais, já estou com estresse Se tô, se dou a mão, quero logo o pé Isso me aborrece Sai pra lá, bigão, sai pra lá, mané Vem se desaparece, toda hora Compadre, quebra o galha e qualquer Emprestado, sempre a me pedir Se tô bebendo uma cerveja, bebi no meu copo Se acenda um cigarro, quer fumar na minha Chego no bagote, entra comigo Se ganho uma garota, tenta me atrasar Cabe marcando pra não ter perigo E perder minha calma, quando eu me mandar Da minha aba, da minha aba Da minha aba, sai da minha aba, sai pra lá Sem essa de não poder me ver Sai da minha aba, sai pra lá Não há tudo mais voce Sai da minha aba, sai pra lá Eu estou uma garota, tenta me atrasar Cabe marcando pra não ter perigo Sai da minha aba, sai pra lá De minha mão, sai pra mim Da minha mão, sai pra mim Se acenda de não poder me ver Sai da minha aba, sai pra lá Não há tudo mais voce Sai da minha aba, sai pra lá Não há tudo mais voce Sem você Sai da minha aba, sai pra lá Não há tudo mais voce Não aduro mais você Se essa aqui não poder me ver Não aduro mais você Não aduro mais você Sai da aba, vai! Eita! Gente, vai mandar um abraço esperto a Glauber do Bragadá que tá aí Tem muita gente bonita aqui, viu? Tom da boquinha da garrafa também tá aí, um forte abraço Um abraço a Ricardinho do Swing Moleque que tá aí com a gente Também Deixa eu ver quem é mais Falar dos patrocinadores que não podem esquecer, não é isso? Crisart, Sabá Metais, que o homem que faz a festa em Salvador É o homem Sabá Metais, tá certo, gente? Salão de Beleza, ela e ele, academia Energia do corpo, arrebentando no IAPI, tá certo? E Crisart, moda feminina Vamos embora A galera do Raça Pura também tá aí, um forte abraço Do Xande e da galera da Harmonia do Samba, tá ok? Vamos arrebentar a harmonia Liberdade pra dentro da cabeça 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 Quando você for embora Não precisa me dizer O que eu não quero, jogo fora Você pode entender Desigualdade e a luta Afim de encontrar A liberdade e a paz Que a alma precisa ter Estar com você Na virada do sol E é compreender O que há de melhor Estar na vida Na transformação Da natureza Que me traz a noção Na verdade Eu não vou chorar, não Eu não, não Hoje eu sei Sei O que a terra veio me ensinar Sobre as coisas Que vem do coração Agora eu queria que a galera Jogasse a mãozinha em cima Do lado e pro outro Cantando o refrão Liberdade pra dentro da cabeça Liberdade pra dentro da cabeça Estar com você Estar com você Na virada do sol E é compreender O que há de melhor Estar na vida Estar na vida Na transformação Da natureza Que me traz a noção Na verdade Eu não vou chorar Eu não, não Hoje eu sei Hoje eu sei O que a terra veio me ensinar Sobre as coisas Que vem do coração Pra que eu possa fazer Pra mim e pra você Liberdade pra dentro da cabeça Brona não, bola, cara, não Liberdade Vamos lá, vim lá Liberdade pra dentro da cabeça 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 Liberdade 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 Sujo na gangue do samba, dança mal a cabalou Essa dança tão gostosa e a galera se ligou Essa dança tão gostosa e a galera se ligou E ela agacha, ela mexe, ela samba com você E dando a bundinha faz o homem enlouquecer Então agacha, mãe, vai Então agacha, mãe Sobe devagar Tá mexendo gostosinho, rebolando sem parar Então agacha, mãe Sobe devagar Tá mexendo gostosinho, rebolando sem parar Esse é nó bem na fé das mal caminhos Então agacha, mãe Sobe devagar Tá mexendo gostosinho, rebolando sem parar Sujo na gangue do samba, nossa mão vai cabalou Essa dança tão gostosa e a galera se ligou E essa dança tão gostosa e a galera se ligou E ela gacha, ela mexe, ela samba com você Tendendo a bundinha, faz o homem enlouquecer Não agacha, neguinha, vai! Não agacha, mãe, sobe devagar Tá mexendo gostosinho, rebolando sem para Não agacha, mãe, sobe devagar Se mexendo gostosinho, rebolando sem para Tu és um argumento, um pedaço de malcambinho Se bola e vem gostoso, devagar, devagarinho Se não vai matar xandinho Se bola e vem gostoso, devagar, devagarinho Sobe devagar, devagar Que pode matar xandinho Se bola e vem gostoso, joga, neguinha, vai! Não agacha, mãe, sobe devagar Tá mexendo gostosinho, rebolando sem para Não agacha, mãe, sobe devagar Tá mexendo gostosinho, rebolando sem para Arrepente, negão! Vamos jogar a mão em cima Vamos pedir pra essa galera bater na palminha da mão Aqui comigo, ó! É! Na palminha da mão, vai! Tá bonito, tá bonito É na dança dos kids, lindo, lindo, lindo Tá bonito, tá bonito E é na dança dos kids, lindo, 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 lindo Está bonito, está bonito Está bonito, está bonito Está bonito, está bonito Arrebente O nosso mascote vai dançar E logo após o nosso mascote eu vou chamar Um craque na dança, tá certo? Mas vamos fazer o swing Bota a luz no palco, ó Deixa a luz no palco porque ele é pequeno E está um pouco escuro aqui pra ele não cair, tá certo? Deixa ele dar uma luz ligada Vai vir agora? Vai vir agora? Então eu vou chamar o fara da dança Toda a boquinha da garrafa Arrebente Deixa ele dar uma luz no palco Chora Vai! Tira! Reto! 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 A luz ligada Vai vir agora? Vai vir agora? Então eu vou chamar o fara da dança Toda a boquinha da garrafa Arrebente Reto! 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 Reto!